Estamos de volta ao vivo, eu quero convidá-los também, lembrando que você quer cantar hoje aqui no quadro Canta Uma Pra Mim, Tapete Mágico, dá tempo, corre aqui pra TV, corre você aqui de Manaus, né? Corre aqui, corre pra TV agora. Atenção, na sexta-feira que vem, essa não, a próxima, nós vamos tirar o desafio do ar da sexta-feira, ó. Ele vai pra quinta. Na próxima sexta-feira, não esta, a outra, atenção, vai estrear um novo quadro aqui no programa. Ele não vai ser feito mais aqui no estúdio do programa. Na outra sexta-feira, não, não. Nós vamos fazer um programa ao vivo, direto, do Cabaré do Siqueira! E só vai tocar música assim. Mulher de cabaré Não tem amor sincero Mulher de cabaré Eu amo, mas não quero Aê! Outra, Renato! Somos dois sem vergonha Em matéria de amar Eu te amo, tu me amas Mas brigamos sem parar É, 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 é Com o casal que não faz isso, né? Renato, outra! Porque você me enganou Mulher bandida não se faz assim Me fez promessas de amor E até jurou Mas fugiu de mim É, 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 isso Vai ser Sensacional! Próxima sexta-feira, não é esta outra. O programa será transmitido ao vivo na inauguração do meu cabaré. Pegamos o restinho do Remolos, tudo que pegou, que sobrou, contratamos e vai ser o app top, 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 top. Só gente fina na plateia, só cantor daqui, os cantores, né? E você do Brasil pode vir cantar aqui. Pode. Mande seu CD, pendrive, VNP, fita cassete, VHS, apeste, o que você quiser, tá bom? A Loja da Cidade, a Loja da Cidade, a Loja da Cidade está com tudo em conta para você. E parcelem até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. É só facilidade, comodidade e mais economia na Tevelar, a sua Loja da Cidade. 46 lojas em promoção na semana de aniversário de Manaus. Vem aproveitar, é preço arrasador e com super descontos. E mais, ainda pode usar o seu cartão TV lá e parcelar em até 18 vezes! Primeira oferta, lavadora Brastemp, 14 quilos. R$ 1.949,00. R$ 1.449,00. Ou 10 parcelinhas de R$ 149,90. Olha que belezura, olha que acabamento. Senhoras e senhores, é uma Brastemp, gente. É uma Brastemp, não tem muito o que falar. Ela dura, vai para os netos. Essa aqui vai para os bisnetos. Ela é muito bacana e muito forte. Quer mais? Eu tenho um combo especial. Combo TV. Presta atenção. Você não vai ver isso em lugar nenhum do Brasil. Combo TV. 50 polegadas. Essa aqui é de 50. Mais a de 65 polegadas. É um combo. As duas. Atenção, Brasil! Renato! Renato! Rufi os tambores, Renato! Renato! Brasil! Nunca anunciado na televisão um negócio desse. Ei, desligue não. Ainda estou no livro. Espera aí. Segura aí. As duas. Uma de 50. E uma de 65. Sabe quanto, Brasil? Por 5.798. As duas! Ou 10 parcelinhas e 579,80. As duas! Já que você desligou, leve. Filho de uma rapa. E tem mais combo pra você. Atenção, Brasil! Vai, Renato! Mais um combo TV. Samsung. 50 polegadas. Mais a de 75 polegadas. Duas TVs. Duas! 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 R$ 7.698. Ou 10 parcelinhas de R$ 769,80. A da sala. A do seu quarto. Você merece. Você merece. Imagina um filme de sexo aqui. Imagina o tamanho das coisas, né? E quer mais novidade? Está sabendo que a TV lá também tem material de construção pra reformar e construir? Passe na TV lá, RON, na Avenida Max Teixeira, número 3200. Cidade Nova. E confira as ofertas especiais pra arrumar sua casa. Porcelanato Beige Triunfo. 60 por 60 por R$ 34,90 o metro quadrado. O forro PVC branco. Olha ele aqui. 8 milímetros. Tecno perfil. Só R$ 19,90 o metro quadrado. Vem pra TV lá. É preço arrasador. TV lá. Material de construção. Uma única loja em Manaus com crediário em até 18 vezes. TV lá. Aqui você é de casa. Parabéns, TV lá. Atenção, Brasil. Não é esta sexta-feira. É a outra sexta-feira. Ele pra entrar agora, ele não entra. É agora, jegue. Próxima sexta-feira. Por que você não entrou agora? Eu chamo daqui a você. Agora na hora do programa, ele desligou a televisão no ar. Eu fazendo comercial, ele puxou a tomada. Ué, desligou a outra. Ué, ué. Eu dou numa chapuletada se você rir. Eu dou numa chapuletada nesta cara. Sexta-feira, Brasil. Sexta-feira, não é isto. A outra vai estrear um programa novo. Aliás, um quadro novo. E o nosso programa será feito de lá. Atenção. É a inauguração. Sexta-feira, 10 que vem, a 8 é uma inauguração. O Cabaré do Siqueira. Na outra sexta-feira. Na outra sexta-feira. E olha a música que vai tocar pra mãe desse rapaz. Mulher de cabaré Não tem amor sincero Mulher de cabaré Eu amo, mas não quero Vai tocar também Nós somos dois sem vergonha Eu te amo, não quero me amar Elenco Elenco, palmo Bora, ajuda, bora Tira, tira, bora Nós somos dois sem vergonha Não podemos ocultar Toca a outra Porque você me enganou É, eita Mulher bandida Não se faz assim Não entra em não pelo bato Não entra em não Não entra em não Deixa eu terminar E até jurou Mas fugiu de mim Porque você me enganou Mulher bandida Não se faz assim Cabaré do Siqueira estreia Na outra sexta-feira. Um programa feito dentro de um cabaré O que restou do Remolos Nós aproveitemos Sexta-feira Imagine Um programa cheio de quenga Cantou As meninas tudo com pereba nas pernas Marchadão O Marchadão é o curviteiro Não, como é que é? O cafetão das meninas Olha Programa imperdível E sabe quem vai estrear Ao vivo Vou botar ele ao vivo Num Ipad Sabe quem? O cantor que emociona Eu, a mim E você E o bucho de bodó A cunha, Renata Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo de água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Eita Para, para, para Sexta-feira Eu não estou incentivando ninguém a beber Mas que dá vontade, dá Obrigada 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 Obrigado.